Ai, obrigada! Oi, Zadora! Oi, Zadora! O que foi, Guria? Deixa eu mostrar pra vocês, que eu tenho que mostrar assim, tá? Porque senão... Ei, Fizinho, obrigada, querido! Ah, é visita, gente, agora é visita aqui. Tô dizendo pra vocês, é assim quando eu quero gravar nessa casa, ninguém respeita nessa bagaça, mas tudo bem. BORA GRAVAR MESMO ASSIM? Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Estou aqui aparentemente bonitinha, estou... Gente, meu sovaco hoje tá bonitinho, então vocês podem olhar pro meu sovaco à vontade. Gente, estamos aqui nos arrumando porque a gente vai pegar a gaúcho pra dar um rolê com ele, enfim. Também vai ter vídeo sobre esse super rolê pra vocês, mas o foco hoje é mostrar a zona que está essa casa. É uma desorganização, gente. É um berrando aqui, outro berrando ali. Mas vocês já estão acostumados que a gente aqui é tudo doido, então deixa like, se inscreve no canal. Obrigada! Muito obrigado! Olha aí, gente. Que é assim, ó, tô dizendo pra vocês que aqui ninguém respeita. Olha quem chegou, cabeça de ovo, cabeça amarela. Vai, cabeça de lâmpada! É muita cara de... Vou lá, vou lá, vou deixar eles constrangidos porque eu estou gravando e ninguém respeita, entendeu? Então é sobre, vamos lá. Lá que eu vou fazer tudo passar vergonha agora, porque eu sou dessas. Gente, é visita, eu vou fazer a visita passar vergonha. Que lindo! A pessoa gravando, Lucas buzinando. Tá, Lucas abandonou o canal, gente! Ele não quer mais ser um youtuber agora. Quero! Mentiroso! Gente, eu tô gravando, ninguém respeita. Se quisesse, estaria gravando, né? Por que vocês são tudo de vermelho hoje? Não estou entendendo. Natal? Combinaram, par de vasos. Olha a cachorra, a cachorra mordendo o Lucas e o Lucas disfarçando que não está doendo. Pé fedorento. É sobre isso. Deixar eles fazerem os paranauê deles ali, uns aqui. Olha! Oi, gente. Hoje, meu Deus! Você está triste, Isa? Você está triste? Com cólica. Está com cólica. Está naqueles dias ou vai ficar? Não, tipo... Não, é... Está ou vai ficar? Vou. Está... Ih, então eles não podem ir para a praia. Tem que ser real pra gente, é para um negócio que tem praia. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Então, tá pro negócio que tem praia, você não vai poder botar biquíni. É pra praia não. Não, mas ela estava... Ela estava... Você estava no parque aquático naqueles dias, não estava? Era hora. Quem que estava no parque aquático naqueles dias e entrou na piscina? A Duda. Não, na verdade, eu não estava quando eu chego lá. Do nada, desceu um pouquinho, mas parou. E aí, pensa o Rio Vermelho no meio do parque aquático, Duda. Ah, mas a água, ela segura? Então, não tem problema. A água segura? A água tranca? Mentira que a água tranca. É, não tranca. Se tu tiver muito, não tranca totalmente. Não, eu é um... Gente, o meu, deixa eu só explicar pra vocês. Não, vira aqui pra falar. Vocês nunca viram aquele mar rosa, gente, que tem? É tipo o da mãe. Mar vermelho. Gente, é um absurdo. Meu editor vai ficar constrangido com o que eu vou falar, mas parece que assim, ó... Abriram... Parece que carnearam a vaca, pra vocês entenderem. Parece que... Parece um... Enfim, é bem... Então, eu não entro. Eu já não gosto de entrar normalmente, né? Não tem OB, gente. Já usei aquele OB, aquele GG, aquele bem, bem, o quê? Não, nada tranca, nada segura. O que foi, Duda? Você tá rindo por quê? Não sei. Gente, OB, as meninas... Você nunca usou OB? Esse gradão, não. É uma coisa meio desconfortável, gente, porque ele tem um... Ele é um negócio assim, o meu no caso, né? Eu nunca soube usar direito, porque parece que tu... Quando ele enche, parece que vai saindo, gente. Como assim? Você já usou OB? Vai entrar na piscina lá, né? Você? Não pode usar OB. Não pode usar OB, Duda. Tu não pode usar OB. Na piscina feia. Eu não sabia que você não segurava. Que loucura, gente. Confissões, agora Deus, Duda é horrível. Sabia que eu não sabia que eu não podia entrar na piscina sem tabestrada? E daí eu fui lá e coloquei ainda, minha amiga. Mas depois você podia entrar sem tabestrada, mas você tá misturando. Você tá brincando comigo. Gente, eu estou chocada. Nada declarado. Nada declarado, enfim. Ignore. Gente, OB, ele é um negócio assim, tá? O meu é o extra GGGG, o maior que tem. Aí tem uma cordinha, aí você tem que tirar o plástico, puxar a cordinha. Aulas de OB. Mas tem que botar bem lá dentro, porque senão ele vai tudo assim, gente. Eu nunca consegui colocar lá dentro, por isso que não. Gente, olha os papos das garotas nessa casa. Não, e agora tem aquele coletor menstrual, né? Acho que é pior que o OB. Gente, é um negócio que tu coloca, um copo que tu coloca dentro de ti. É um copo que tu coloca dentro de ti. É um funil. Meu Deus do céu. Aí tu vai andando o... Que peru é isso? Aí tu vai andando. Vai andando, o negócio vai descendo. Vai chacoalhando toda... Pensa, gente. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo, então. Vou... Meu Deus do céu. É sobre. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo usando 24 horas com o coletor menstrual. Gente, é nojento o negócio. É um copo e aí tu coloca... Meu Deus, imagina a cara do meu editor, tadinho, escutando essas coisas. Faz parte. Tudo legal, né? É um copo que tu coloca dentro de ti. Um copo. Meninas não podem usar. Ok, Isadora. Tá bom. Gente, eu fiquei chocada com o negócio. Ela não sabe o que é o OB. Ela não sabe. Não mesmo? É, então tá. Então tá. Então você se confundiu, né? O quê? Deixa eu fazer minhas coisas aqui, que esse assunto já rendeu. Isadora vai pesquisar agora quem pode usar OB e quem não pode usar OB. E aí ela vai entender o que... Logo, a partir de que idade? A partir de que idade se pode usar OB? AB. OB. Só bota OB grandão. A partir de que idade? E leia pra gente. Não há idade mínima. Não há idade mínima. O que mais que diz aí? Se você estiver confortável com a ideia, é possível usar desde a primeira menstruação. Ai, meu Deus. Pra mim, meninas, moças, vocês entenderam, né? Não podia usar. Quando eu fui ginecologista, pelo menos ele falou que não podia. E agora pode usar, mas eu não... Você nunca mais vai usar. Você nunca mais vai usar. Mas eu não recomendo que vocês usem... Meu Deus do céu. OB, eu não recomendo. A não ser que vocês tenham uma vida ativa. Vocês entenderam? Então, assim, meninas, não usem... Nossa, que chocada. Chocada. E ela não... Você nunca me falou isso, Isadora. Eu fiquei chocada. Mas, enfim, a gente deu ali e todo mundo pode usar. Porém, você nunca mais vai usar. Tá feio. Então tá. Então tá que eu já fiquei nervosa, tremendo, tá? Eu tô brabo. Você não vai se arrumar, não? Você vai ficar aí. Duda até já correu, ó. Eu vou puxar. Eu vou puxar. Eu não entendi o que ele falou. Você vai fazer chapinha? Então tá. Também vou fazer uma chapinha lá no meu... Não precisa de chapinha, gente. Ó a cabeleira dela. Então vai, vai se agilizar. A gente vai buscar o gaúcho lá? É isso? A gente vai dar um juba. Tá se brincando? Sim. Então tá. Então tá. Bora, 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 bora. Do nada, chegou uma caixa enorme pra mim aqui. Vizinho. Vizinho. Cês tão entendendo? É sobre isso, gente. Tá impossível gravar aqui. Então a gente vai se arrumar e vai sair pra gravar um vlogão lá fora. Que nem sábado eles não param de fazer barulho de obra. Tô ficando nervosa, sério. Gente, a Isadora já está terminando de se arrumar. Na verdade a gente ia buscar gaúcho, que já é pro lado. Oi! Oi, Isadora. Oi, Isadora. Que foi, guria? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, Isadora. Como que você fez isso? Meu Deus do céu, se eu desligar aqui. Gente, Isadora sofreu. Um acidente. Calma, filha, calma. Eu não sei o que eu faço. Gente, a Isadora colocou a chapinha pra esquentar no chão e sentou em cima da chapinha. Ela tá com uma queimadura, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês, mas antes eu preciso passar alguma coisa. Tá doendo, filha? Gente, tá horrível. Horrível. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho que mostrar assim, tá? Porque senão... Gente, ela queimou, arrancou a pele. Ela sentou em cima. Tá, desculpa, filha. Desculpa, desculpa. Deixa eu tirar a chapinha daqui. Cuidem, gente. Cuidem, 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 cuidem. Meu Deus do céu, tô nervosa. Gente do céu. Que susto. Meu coração tá, que vocês não têm noção. Olha o tamanho. O que a gente vai fazer pra essa queimadura agora? Meu Deus do céu, filha. Olha isso, gente. A cara tá muito nervosa. Deixa eu ver o que eu faço pra ajudar ela aqui, gente. Meu Deus do céu, meu coração tá saindo pela boca. Cuidem, tá? Ela sofreu um acidente. Cuidem. Ela não vai poder usar calça pelos próximos dias. Gente, ó. E a tendência agora é inchar mais ainda, né? Como que você não viu a chapinha, Liza, Dora? Não, não sei se você não for de lado, né? Não consegue sentar em cima da queimadura? Não. Não consigo me enxar. Hã? Você vai fazer xixi? Tem que fazer xixi em pé. Tem que ficar com a bunda levantando. Liza, Dora vai ter que fazer xixi em pé. Não, já que tipo, quando eu sentei, grudou na pele. Eu senti tirar assim a... Ficou a pele na chapinha. Ai, gente. Ficou a pele. Ficou a pele na chapinha? Não, não. Não, grudou na pele. Eu senti aqui que está a chapinha. Ai, imagina a dor, gente. Imagina a dor. Na hora eu me desesperei. Eu não sabia o que fazer. Mas é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Cuidem, tá? Cuidem, cuidem. Gaúcho está vindo pra cá. Vou gravar mais um vídeo, tá? Vou gravar um vídeo com o gaúcho. E é isso, gente. Um beijo. Amanhã tem vídeo. Vou cuidar da minha curiquinha aqui. Manda tchau pro pessoal. Tchau, gente. Fala pro pessoal tomar cuidado, gente. Tô meio ligado com a chapinha. É, muito perigoso, tá? Inclusive, tem gente que já até saiu e ia esquecer a chapinha ligada, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Amanhã tem vídeo e tchau.